Eu acho que tem pessoas ainda que não sabem que o senhor também é pastor. E o senhor sendo pastor e vereador, eu acho que aquela história de política com gente evangélica, não se mete na política e tal, cai um pouco por terra, né? É, com certeza. É um mito que se tem porque as pessoas olham a política somente a parte suja, que muitas das vezes é feita dentro dela. Então não conseguem enxergar que é possível alguém de bem entrar e se manter íntegro. E se a gente for ver a história na Bíblia em si, nós vamos ver que a política sempre foi inserida. Não foi à toa que a gente vai ver, lá ainda em Gênesis, um José que se tornou governador, um Davi que foi rei, um Daniel que foi governador dentro da Babilônia. Então a gente vê que uma Esther que foi uma rainha. Então a gente vai ver que a política sempre esteve presente. E aí depende da forma que você aplica. Assim como nos dias atuais, nos anos passados, lá no período bíblico, nós vamos ver que teve um Saul que se corrompeu, mas teve um Davi que se manteve íntegro. Então eu sempre falo que a política e dinheiro não corrompem ninguém, só revela caráter. Então eu sempre falo que a política e dinheiro não corrompem ninguém, só revela caráter. E aí E aí E aí